Sandro Donatello, do real ao irreal, vou andando de ônibus pela rua, caminhando, falando com as árvores, com os postes, olhando para os cantos, vou vendo a vida passando, os quadros vão surgindo, por acaso, eu vejo revistas, jornais, vou num médico, vejo uma revista interessante, pego, vou num consultório de outro médico, pego, estou sempre vendo alguma coisa que me interessa, e daí vou filtrando essas imagens, tem imagens antigas aqui, muito antigas, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 90, muitas fotos de pintura, desenhos, antigos desenhos, não sei, as coisas vão me acontecendo, eu vou filtrando as imagens, aí o transformista, me vê uma ideia, olha, três autores, perdidos na noite, me lembrei do Júlio Vieira, meu grande amigo Júlio Vieira, pintor, voz, voz impossível, detalhe de um trabalho decorativo, estudo, né, croquis para esse trabalho, trabalho já feito diversas vezes, eu representei de várias maneiras esse trabalho, pintura a óleo, aquarela, guache, acrílico, isso aí é um pastel, a louca, foto e pintura, outra foto e pintura, e um trabalho bem antigo, esse já é a segunda versão, aí são os trabalhos de desenho, os novos trabalhos de desenho, desenhos, desenhados em cima de um cubo, um nu vermelho, cabeça de guerreiro, desenhos em... Esse trabalho foi primeiro, foi a parte de um outro trabalho antigo também, autorretrato, fumante, canto de ateliê, Moisés, colagem, os sequestradores, assalto, Miss Magenta, Miami Beach, Ai meu pai com o Andy Warhol, juntei os dois, algum dia juntaria, gostei dessa imagem, que espintaram a beira do desastre, mas suas marcas mais simplificadoras, seu meu grande amigo Rui Sampaio. Um abraço a todos. Tchau.